E aí galera, maravilha, maravilha, topzera, olha os nossos equipamentos eletrônicos aqui da nossa piscicultura super intensiva É, redundância galera, é isso aí, equipamento sendo instalado, segura que o biofiltro tá bonito E o projeto tá pra funcionar e você vai acompanhar no próximo vídeo, beleza? É isso aí galera, olha só, berçários, temos dois berçários pra manter aqui o manejo desse sistema super intensivo pra manter os tanques de engorda E aqui nós temos o sistema todo nivelado, olha que coisa linda, é isso aí, tanques prontinho pra colocar os peixes aí pra gente ter aquele cultivo topzera Que você conhece aqui da equipe do Cabeção, tá certo? Então é isso aí, mais um vídeo rapidinho pra você ver o trabalho aqui em Belo Horizonte, beleza? Abraço pra você!